Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer o delineado junto com vocês, utilizando um delineador super diferentão. Então hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência e todos os detalhes do delineador Roller da Make B, do Boticário. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ele por aí, é aquele delineador com aplicador tipo cortador de pizza. Eu já tenho usado ele há alguns dias, até pra poder pegar um pouco mais de intimidade. E nesses últimos dias é isso que eu tenho feito, tentado me adaptar e utilizado só esse delineador. Nos últimos vídeos no qual eu apareci com um delineado levemente gatinho, eu utilizei justamente esse delineador. Vi que até algumas meninas notaram uma certa diferença, gostaram, perguntaram qual delineador. Então já respondendo essa questão, é esse produtinho que inicialmente eu achei a tampa muito grandona. Depois eu entendi que ele ajuda ao fato de você palpar melhor, de você ter mais firmeza na mão. A tampa tem tipo um dosador, tira o excesso do produto, achei bem interessante. Ele é bem preto, o traço é bem fininho, vocês podem ver, olha a firmeza do traço. Eu tô fazendo aqui de qualquer jeito. Olha quantos riscos eu consegui fazer com apenas uma aplicada. A secagem dele é super rápida, como vocês podem ver, está bem opaco, bem mate. Vou passar meu dedo aqui pra ver se vai manchar. Ó, não, já secou, tranquilo. A finalidade principal desse produto é que você consiga fazer um delineado mais fininho, um delineado mais preciso. Sombra sem nada, deixei pra fazer junto com vocês, olha o risco. Eu não gosto de fazer o gatinho, de puxar o gatinho primeiro, eu gosto de fazer a linha aqui, ó, delineada aqui. Vocês vão ver que eu vou puxando devagar, eu não vou fazer aquele traço direto, porque eu não tenho firmeza. Vou aos poucos. O traço é muito fino e eu fiz um outro por cima, então eu dei uma leve engrossada. Uma das coisas que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade é manter esse delineado fininho. Agora eu vou puxar o gatinho bem de leve. E eu vou bem devagar pra visualizar a grossura e o formato que eu quero. Agora eu vou puxar. Ó, com o olho aberto mesmo, pra que eu veja exatamente onde fica a dobra e que não fique... E não esconda o delineado. Assim, não tá 100%, né, aquele pá, delineado. Mas eu senti que a probabilidade de errar com esse roller aqui é muito baixa. Olha, já se recorreu, eu sinto até um leve repuxado, que ele fica bem mate mesmo, bem opaco. Quando é uma caneta delineadora, ela tem aquela base mais grossa, que já deixa o delineado mais grosso se você deitar a caneta. Agora esse daqui sempre vai ser mais fininho. Mesmo com o côncavo inchadinho, essa flacidez, essa pelinha do meu olho um pouquinho mais gordinha, vocês conseguem visualizar o delineado bem definido. Já esse outro lado é um pouquinho mais gordinho. Aí entra mais um pouquinho pra cima do meu olho e às vezes engole mais o meu delineado. Vou fazer aqui pra vocês verem o resultado. Essa minha dobra é bem saliente. Agora que eu fiz o delineado, tô finalizando com uma máscara de silicone pra não ficar tão esquisito, né? Porque dá a sensação que tá faltando alguma coisa e meu olho parece que fica mais inchado sem a máscara. Eu tenho a sensação de que ele deixa o delineado realmente mais definido, mais fininho. E pra quem tem essas gordulinhas, pra quem tem essas flacidez assim no olho, eu acho que ajuda bastante. Você tem esse tipo de olho mais caidinho, mais gordinho, mais flácido. Eu acho que quanto mais fino, melhor. E com ele a gente consegue isso. Não que com a caneta, com o lápis, qualquer outro delineador a gente não consiga. Eu particularmente fiquei muito satisfeita com o resultado desse delineador. Eu tava meio relutante em adquirir, eu achei que eu não ia gostar ou não ia me adaptar. Até pelas diversas opiniões que eu vi. No geral eu vi que esse aplicador mais firme e essa pigmentação e acabamento mais mate, que seca mais rápido, ajuda bastante. Tanto pra quem tem dificuldade, pra quem acha que não consegue fazer delineado. Quanto pra quem tem esse formato de olho e tem essas especificações que eu falei pra vocês. É aquilo, nem tudo são flores. Como vocês conferiram, eu não consigo fazer o delineado de uma vez só. Eu vou aos pouquinhos, eu puxando um traço depois do outro. Não é aquela coisa, pá, requer um pouquinho de calma, tranquilidade e paciência. Paguei R$52,90 nesse produto na loja do Boticário. Eu pelo menos achei salgado, porque a linha da Intenso de Boticário tem um delineador líquido que eu particularmente gosto bastante. E é muito mais barato. Lógico que eu não tenho esse aplicador, mas é um delineador que, na minha opinião, eu acho que até tem uma quantidade um pouquinho maior. Esse aqui contém 1,5 de produto. Eu posso estar enganada, mas eu acho que vai acabar um pouquinho rápido. O Make B é uma linha um pouquinho mais salgada. Tem esse diferencial no aplicador. Assim, tá salgado, mas valeu a pena, né? Deu resultado e eu gostei. Um fato muito importante sobre esse produto é dizer que ele não é prova d'água, tá? Ele tem certo ponto é dizer resistente, mas se você jogar água, eu acho que se você suar bastante, vai derreter e vai sair completamente. Vou até mostrar aqui pra vocês, molhando a minha mão, esfregando, pra que vocês vejam como ele sai com facilidade. Eu não tive nenhuma experiência desagradável com ele. E olha que eu já usei em dias super quentes aqui no Rio de Janeiro e ele não derreteu, ele segurou a onda por um bom tempo. Se você já testou esse delineador diferentão, compartilha aqui com a gente sua experiência. Diz pra mim se você gostou, não gostou, o que você achou, tem alguma dica. Mas vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Clique aqui no gostei pra eu saber que você gostou. E a gente se encontra na próxima resenha. Um grande beijo, fique com Deus, obrigado pelo carinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau!